Ali na hora de bate-papo Com isso eu te garanto Eu vou te mostrar um exemplo prático Step by step De como os conceitos fundamentais fazem toda a diferença E que quase ninguém usa no dia a dia Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignuto do The Valve Club E nessa série de vídeos eu estou te mostrando Como completar a sua formação médica Para que você, diante de um paciente Possa resolver o problema que ele te trouxer Ali na hora de bate-pronto Com isso eu te garanto Que você vai preencher uma lacuna na sua formação Que muitas das vezes você nem se deu conta de que existe E que pode surpreender negativamente no seu dia a dia da prática clínica No vídeo de hoje eu vou te mostrar um exemplo prático De como os conceitos fundamentais fazem toda a diferença Muitas vezes fazem mais diferença do que aspectos sofisticados E que quase ninguém usa no dia a dia Nos vídeos passados, de segunda e quarta-feira Eu expliquei sobre uma série de erros sucessivos na formação médica tradicional Mesmo nos grandes centros mais conhecidos E também de como aplicar um step-by-step Que nós desenvolvemos para você poder resolver o problema do seu paciente Sendo muito mais assertivo Se você ainda não viu esses vídeos Recomendo fortemente que o faça Eu os deixei salvos aqui Mas no domingo eles saem do ar Então não perde tempo E depois desse vídeo aqui com a gente Já coloca na sequência aí pra você Hoje eu vou te mostrar como que um conceito básico de classificação Faz toda a diferença na sua conduta Frente a um caso considerado desafiador Mas você, sabendo de toda essa bagagem técnica Vai poder, de forma direta Resolver o problema do seu paciente ali na hora Então vamos lá pra gente discutir um pouco mais Sobre esse exemplo que vai fazer toda a diferença Você aplicar todos os conceitos que nós estamos abordando Nessa semana Na semana considerada Valve Basics Por que que nós estamos falando sobre isso? Por quê? A atenção a determinadas situações Determinadas coisas pontuais Podem fazer você resolver um caso complexo Você fazer a diferença pra esse paciente Então vamos lá pra gente discutir um pouquinho mais de um caso Lembrando sempre do nosso step-by-step Que nós utilizamos aqui na nossa forma de formar um raciocínio clínico Então inicialmente sempre história clínica, exame físico Pra depois utilizar alguns exames básicos Como radiografia de tórax, eletrocardiografia e ecocardiografia beira-leito E uma vez que você lança em mão disso tudo Se for necessário Você vai solicitar um exame um pouco mais invasivo Um pouco mais oneroso Uma coisa mais individualizada para o seu paciente Mas veja bem Todo raciocínio clínico Todos os achados Devem fazer sentido E essa afirmação minha é muito importante pra você hoje Vamos lá Dando seguimento Nós temos a história da MJO Que é uma senhora de 58 anos Que estava em avaliação pré-operatória Para uma cirurgia ginecológica qualquer No exame físico dela Vinha uma história que tinha um sopro cardíaco Mas ninguém sabia o que era E ela era uma paciente com uma queixa muito difícil Era considerada até oligosintomática Por alguns colegas Mas a gente poderia definir que eram queixas vagas de cansaço Ok? Como é de praxe E vocês vão aprender isso com a gente Todo paciente Que a gente suspeita de cardiopatia estrutural Nós fazemos o cálculo dos scores de risco cirúrgico Os dois mais famosos O STS, Risk Score E Euriscore 2 Se você observar aqui Ela é uma paciente de risco intermediário Está entre 4% e 8% Tanto no STS Quanto no Euriscore 2 E essa é uma informação importante Quando você vai decidir Qual é a sua estratégia intervencionista Caso exista indicação Ok? No exame físico dessa nossa paciente Trazer algumas informações interessantes Eu deixei ali em cima Um perfil antropométrico Dela pra você poder ter sempre isso em mente Mas você tinha um ictus cordis propulsivo Três polpas digitais No quinto espaço intercostal Na linha M clavicular Ou seja Você que já conhece um pouco mais de exame físico Já sabe que essa é uma informação muito importante Os pulsos centrais dessa paciente Era considerada em pavos e tardos E a gente vai discutir um pouco mais isso daqui Pois é um achado do exame físico Que já fala a favor de um diagnóstico específico E mais Fala a favor de gravidade Mas a gente já vai abordar essa informação E tinha também frêmito No tórax anterior e fúrcula Veja Mais um achado do exame físico Que já fala a favor de graduação da intensidade De um possível sopro Frêmito Já coloca o sopro com pelo menos Quatro cruzes de intensidade Mas fica tranquilo A gente vai desenvolvendo esse raciocínio clínico Ao longo desse nosso caso Seguindo então pra você entender O que é um pulso pavos e tardos Essa daqui é a nossa linha normal Do nosso pulso arterial sistólico Então você vê que existe uma amplitude Existe uma duração Características da normalidade Ok? Então tá ali Você consegue medir a amplitude E a duração Em determinadas doenças Principalmente aqui A estenose aórtica Você pode ter uma alteração desse pulso A amplitude dele se reduz E a duração dele aumenta O nome que nós damos a isso É pulso pavos e tardos Isso vem do latim Então ele tem uma amplitude menor Uma duração maior E isso aqui Além de falar de que é uma estenose aórtica Tem uma informação a mais Fala de estenose aórtica Importante Já num estágio mais avançado Guarda essa informação E vamos seguindo Olha só como você pode comparar Um pulso considerado como normal De um pulso considerado como alterado Pavos e tardos Olha a curva normal Olha o pavos e tardos Então ele é mais achatado E mais demorado Isso aí você percebe na palpação Tanto de pulso central Como periférico Ok? Então Dando seguimento ao nosso raciocínio Está aqui a comparação dos dois Para você não esquecer Nunca mais Seguindo Na ausculta desse paciente Já que você fez a inspeção e palpação Agora você parte para a ausculta Você vê que é um ritmo regular Em três tempos Tem uma quarta bulha E a discussão da quarta bulha Já seria já uma aula Propriamente dita Um dia a gente vai falar bastante sobre isso E você tem um sopro sistólico Rude Em crescendo e decrescendo Também chamamos crescendo e decrescendo Como diamante Qual a intensidade? Quatro cruzes em seis E outra informação muito importante A localização Foco aórtico E foco aórtico Acessório Mais um achado do exame físico Apresentava um pico tardio Isso é uma informação muito relevante Nós vamos explorar um pouco mais E tinha um sopro sistólico Com timbre agudo Agora era rude Agora timbre agudo Suave De duas cruzes em seis Em outro foco No foco mitral E mantinha esse formato de diamante Em crescendo e decrescendo Esse é um achado É um nome de um fenômeno Que a gente vai discutir E que isso aqui Além de te dar diagnóstico Também fala a favor de gravidade O sopro irradiava também Para as artérias carótidas Os vasos do pescoço desse paciente Está aqui a representação esquemática Da ausculta desse paciente Então repara Que é um crescendo e decrescendo E repara que o pico Dessa ondulação Acontece mais próximo Da segunda bulha Mais para o final Do período sistólico É o tal do pico tardio E esse pico tardio Tem uma informação Vamos entender um pouco mais Aqui eu trago uma imagem clássica De fisiologia cardiovascular Mostrando a onda de pressão Ao longo do tempo Olha como isso é importante Como esse conceito Lá atrás na sua formação Que foi esquecido Pode fazer uma diferença Substancial para você agora Se você pegar E isolar só a curva Do ventrículo esquerdo E eu isolei aqui para você Para ficar mais didático Você observa Que se esse paciente evolui Para um quadro de disfunção sistólica Do ventrículo esquerdo Aquele ventrículo não tem A mesma performance contrátil Essa curva muda Ela fica um pouco mais tombada Para a direita E isso aqui Tem um achado físico Que pode te ajudar A entender isso Veja você Se você fizer o eco Que é a mesma leitura Agora do fluxo Da velocidade do fluxo Pelo tempo Você observa Que você pode ter então Uma curva Com um pico logo no início Ou uma curva Com um pico mais tardio Então veja Que o pico mais tardio Você pode encontrar Na curva de pressão Entre cavitar É um exame Completamente invasivo Você pode encontrar Na ecocardiografia Que é um exame de imagem Que tem seu custo E também Pode encontrar No exame físico Inócuo e gratuito Basta você ter O conhecimento Então veja Que quando você tem Um pico Exatamente no início O sopro Tende a ter um pico Também mais para o início Se você tem um pico Mais tardio O sopro Vai ter um pico Mais tardio Olha como a informação De fisiologia Faz você evitar Ser invasivo E gastar dinheiro Com isso daqui Você já consegue Entender a gravidade Da doença Que você está lidando Ah Tiago Então quer dizer Que eu não vou pedir exames Não é isso Mas você tem Informação relevante Para até interpretar Alguns exames Que vão vir Ok? Então perceba Que se você tem um sopro Com um pico Mais no início Fase inicial Um pico mais tardio Fases mais avançadas Da doença Outro achado Você não viu Que tinha um sopro Suave Em foco mitral De duas cruzes Em formato de diamante Esse é o chamado Sopro de Galiavardan Ou fenômeno De Galiavardan Ele acontece Porque o anel fibroso Da válvula órtica É contigo Com o anel fibroso Da válvula mitral Então aquele sopro Reverbera E você consegue Ouvir ele Em outro foco Na ponta do coração Qual é a característica? Ele é suave Mas o que mata Aqui É que ele mantém O formato de diamante Crescendo e decrescendo Não se espera Um sopro Na ponta do coração Com essa característica Se ele está ali É porque ele vem De outro lugar Ele vem da onde? Do foco aórtico Então isso é uma reverberação É uma forma de você Perceber a gravidade Porque quem tem Fenômeno de Galiavardan Tem uma estenose aórtica Mais avançada Estenose aórtica grave Ok? Então olha só Quantos achados Do exame físico Nós estamos avaliando E estão nos dando informações Muito preciosas Sobre a gravidade Com que esse doente Está Perfeito Aí você parte Para aquele segundo step Que nós já conversamos Você vai para Eletrocardiografia Que é um exame básico E olha a informação Você tem aqui Uma hipertrofia Ventricular Avançada Com padrão de strain Também fala a favor Do que você está achando No exame físico Está corroborando O que você está achando Opa! O exame físico É de uma lesão importante O meu primeiro exame De imagem Que é a eletrocardiografia Compatível com Uma lesão importante Aí você vai Para a radiografia De tóricas Olha só Um pequeno aumento Da área cardíaca Porque é uma hipertrofia Concêntrica Não tem aquelas Grandes áreas cardíacas Você percebe Um botão aórtico Mais saliente Um perfil De calcificação Mais avançado Isso tudo encaixa Com o que você Está encontrando No seu exame físico Faz sentido Tudo está fechando O seu raciocínio clínico Está sendo montado E você está compreendendo Tudo o que está acontecendo E aí você segue A sua investigação E você lembra Que a cardiografia É o próximo passo E aí você vai lá A janela para external Eixo longo A gente vai falar Bastante disso Para vocês Até isso aí Ficar mais automático Mesmo que você Só faça clínica Você não precisa fazer A cardiografia Para poder se acostumar A essas imagens E o que você acha? Uma válvula órtica Bem calcificada E chama atenção A função sistólica Parece também Que não está normal Mas vamos avaliar Um pouco mais Isso ainda Você faz então As medidas E diâmetro E repara Que ele tem Um aumento Da espessura Da parede E um aumento Cavitário Está dilatado Esse ventrículo Hum, ok Você vai construindo O raciocínio clínico Com mais informações Você já tem Uma série de insights E agora Começam a aparecer outros E você vai vendo Se isso faz sentido Para você Perfeito Você vai lá agora Para a janela apical Quatro câmaras Para você quase não ver A via de saída Dessa forma Que você está olhando E você vê realmente Que essa função sistólica Não está muito legal E você faz as variações Da janela apical Você tem a quatro câmaras Duas câmaras E a três câmaras Ou a plaques E a três câmaras Tem uma informação Muito boa para você Olha a intensidade Da calcificação Dessa válvula aórtica Parece uma pedra de cálcio E essa pedra de cálcio É muito comum Em estenose aórtica avançada Porque quanto mais avançado está Mais cálcio Acaba acumulando Naquela topografia Dando seguimento A esse raciocínio Se você observar bem Você pode fazer Um método mais avançado Que é a complementação Tridimensional Dessa válvula aórtica E você repara Que corrobora o seu achado De ter bastante cálcio Na topografia Da válvula aórtica E também Que a função sistólica Do ventrículo esquerdo Está deprimida Está reduzida Inclusive quando você calcula Está lá 39% Uma redução Para disfunção moderada Disfunção sistólica Moderada Do ventrículo esquerdo E você não para aí Você parte para outros métodos O strain longitudinal Que é um método Mais recente É um novo método De ecocardiografia Nem todo aparelho tem Mas se você tiver acesso a ele Ele traz informações Prognósticas para você E qual é a informação? A redução do strain Está abaixo de 18% Está em 13% Portanto Mais uma informação De que esse paciente Está em uma fase avançada Ok? E aí Seguindo o seu raciocínio Você parte para os cálculos Hemodinâmicos Dessa válvula aórtica Quais são eles? Gradiente E área valvar Ok? Para você fazer esses cálculos Você utiliza a equação De continuidade Não fique estressado Fica tranquilo A gente vai explicar Tintim por tintim Como é feita A análise da equação De continuidade Mesmo que você não faça imagem Vai ficar fácil De você compreender Os achados E entender as limitações Do método Perfeito? E aí você vai lá Faz a medida da via de saída Faz a medida Das velocidades de fluxo Na via de saída E na válvula aórtica E agora Vem uma questão Interessante Se você observar Foi feito todo o cálculo Com a equação de continuidade E você tem um gradiente médio De 35 E uma área valvar De 1.1 Quando você pega Essas informações Você pensa Ok Então agora Eu vou classificar Esse paciente Para eu pensar em conduta Para eu seguir adiante Eu preciso classificar Esse paciente Entender Qual a classificação clínica Que ele está E aí você vai lá Lê a diretriz Você não precisa decorar Lê a diretriz Fica super feliz Ah, a área valvar Acima de 1 Gradiente médio Menor que 40 Opa Estágio B de bola O que houve com esse paciente Nada É só acompanhamento clínico É só acompanhamento clínico Correto? Não Eu sei que você estava feliz Estava todo exuberante Mas agora Eu chamo algumas atenções Para você Faz sentido O que você encontrou até agora? Faz sentido você ter Tanto sinal de gravidade No seu paciente E na hora de ter um exame complementar Ele não vim grave Você consegue entender isso como normal? Não É aqui que está E é aqui que eu quero formar O seu raciocínio clínico Você tem que estar apto A trucar exames de imagem Que não façam sentido Com o seu paciente Que não façam sentido Com o que você encontre No exame físico Ah, então você quer dizer Que o exame não presta? Não é isso Mas se você examinou o paciente E encontrou uma infinidade De achados de doença importante Vem um exame E fala que não é importante Calma Tem alguma coisa errada E você deve continuar A sua estratificação O que você deveria fazer nesse caso? Ou você parte Para um novo método diagnóstico Ou então você busca Um profissional Que você confie Na formação dele Nessa área Para poder repetir o exame Por quê? Porque é que a cardiografia É um exame Muito examinador dependente Então Se eu tenho experiência A mais nesse exame Eu consigo ter mais informações Se eu sou inexperiente Se eu não fiz com adequada atenção Com aparelho não muito adequado Por exemplo Eu tenho achados Que nem sempre São a realidade Nem sempre São o padrão hemodinâmico real Então Esse paciente Especificamente O que eu fiz? Eu mandei Para um colega meu Que eu confiava Para não ter o viés De eu mesmo fazer o exame Vamos dizer assim Então eu falei assim Olha Está discordante Eu gostaria que você Fizesse esse exame Falando de tal Então eu confio em você Ou não Eu tenho uma formação boa Eu mesmo poderia fazer Eu vou lá Sendo assim Não vem cá Não está batendo uma coisa com a outra Eu vou confirmar Esse achado E quando você faz Ecocardiografia Pensando em cardiopatia estrutural E estenose aórtica Ou quadros mais desafiadores Você não lança a mão Apenas das janelas tradicionais A janela tradicional Ela é importante Para você conhecer Fazer o diagnóstico Mas se as coisas Não estão batendo Vá além Vá em outras janelas E aqui É sugerido Que você utilize Uma janela chamada Para external direita Ela não é comum Não é utilizada na rotina Mas ela pode tentar Alinhar melhor O jato De uma estenose aórtica E aí Alinhando melhor O gradiente estimado É mais real E foi o que aconteceu Vejam vocês então Que ao fazer Essa complementação Eu tive um achado diferente Se eu observar Com calma O gradiente encontrado Numa janela Para external direita Ele está mais alto Passou de 40 Com esse gradiente médio Acima de 40 Nesse contexto Eu calculei A área valvar novamente Deu menor do que 1 Agora Mudou o meu diagnóstico Completamente É uma estenose aórtica Importante Por que? A área valvar menor que 1 Gradiente médio Acima de 40 Com essa informação Eu mudei o meu paciente Que era estágio B De bola Você viu lá Estava todo feliz Para estágio D De dado E qual é O estágio desse paciente De subtipos D1 Vamos discutir Eu vou te ensinar O que é um subtipo Estenose aórtica Ok? Nesse caso é chamado De afterload mismatch Não assusta com o nome Você vai aprender isso Vai ficar de forma natural Na sua cabeça Ok? E um paciente No estágio D1 Tem uma indicação Bem diferente De acompanhamento De propedeutica De um paciente No estágio B De bola Isso é importante Tiago? Dá uma olhadinha No que a diretriz americana De 2020 fala Se você pegar Esse documento aqui Que é muito importante Nós temos que conhecer As diretrizes E aí você observar Quais são as caixinhas De intervenção Em estenose aórtica Reparem vocês Que uma estenose aórtica No estágio D1 Ok? Como nós acabamos de ver Que é esse paciente Tem uma indicação clara De intervenção Classe 1 Verdinho lá Bonitinho Agora o estágio B De bola Não tem Se ele fosse Fazer outra intervenção Cirurgia cardíaca E tivesse Essa lesão moderada A maioria acha Que nem deveria mexer É 2B Então veja a diferença Que você tem De indicação De acompanhamento E a diferença Que você pode fazer Na vida desse paciente Você indicar Uma cirurgia Uma intervenção Na hora certa Você salva uma vida Você prolonga uma vida Você dá qualidade de vida Isso aqui você conseguiu como? Porque você tinha conceitos Básicos e fundamentais Que já partiam do exame físico Você fez o step by step E o step by step Te deu informações suficientes Para você trocar O exame da ecocardiografia Isso te torna líder Na hora de decidir Um caso como esse Você não falha Você não vai perder O timing Não vai ser aquela pessoa Que deixou passar Uma decisão Ah, mas é muito difícil Tiago Chegar às conclusões Não é Eu acabei de mostrar Para vocês Que o exame físico Bem estruturado Organizado Num raciocínio clínico Numa linha de raciocínio clínico Faz você resolver O problema do seu paciente Olha só Quanta informação você utilizou Básica Fisiologia Curva de pressão Exame físico Sopro de galhavardão Frêmito Coisa que você ignorava Achava que era inútil Tudo isso você utilizou Para trocar o exame E quando você trocou o exame E foi além Deu um passo a mais Porque você conhece Toda essa base Todos esses conceitos fundamentais Você encontrou O diagnóstico correto E aí sim Com isso na mão Você é capaz de Propor uma intervenção Um tratamento assertivo Ok? Agora você pode me perguntar Mas como eu vou aprender Isso tudo, Tiago? Basta eu acompanhar Seu Instagram Seu canal no YouTube Não é tão fácil assim Pois ali tem muito conteúdo Mas de forma aleatória Não há uma organização Para que você possa desenvolver Toda a linha de raciocínio clínico Necessária Claro que tem muita coisa ali Que você já pode aplicar No seu dia a dia Mas para resolver definitivamente Essa lacuna na formação Eu preciso de mais Eu preciso até mais Do seu comprometimento Foi por isso Que eu criei o curso Do Valve Basics Depois do sucesso Do livro que liberou Amazon Brasil Apliquei toda a metodologia Que desenvolvemos Em uma forma de ensinar Os conceitos básicos E fundamentais Otimizando o seu tempo E te preparando De forma robusta Para esse novo mercado De trabalho Que se abre Essa nova Subespecialidade Que vem para ser Coadjuvante na cardiologia Na clínica médica Eu dividi esse curso Em módulos Para tornar o seu estudo Bem mais fácil E por que eu estruturei assim? Para te dar tempo De ir estudando E vir acompanhando A formação Do seu raciocínio clínico Eu não queria Que esse curso Fosse uma avalanche De conteúdo Em cima da sua cabeça É claro que não Em forma crescente Vamos aprofundando Paulatinamente No conteúdo E você nem vai perceber Quando já estiver Quase acabando O estudo dos módulos Durante todo o curso Nós teremos Um foco excepcional No básico Nenhum conceito complexo Vai ser discutido Sem termos Um embasamento Muito forte Muito robusto No que é básico E você vai ver Que isso faz Toda a diferença Na hora de compreender A doença Na hora de decidir Da melhor forma Para o seu paciente O curso vai ficar Liberado para você Por um ano Assim mesmo Depois de concluir O processo de estudo Você vai poder voltar Aprender novamente Reestudar E mais Tirar suas dúvidas Ao longo dos meses O seu canal de dúvidas Ainda estará aberto Por um e-mail específico Que você vai receber Se você ainda tem Alguma dúvida Não perde tempo E já manda A sua mensagem Para você estar Preparado No momento certo E se por acaso Esse é o seu primeiro Contato com a gente Do The Valve Club Não deixe de nos acompanhar Nas nossas redes sociais Tanto no Instagram Como no nosso canal Aqui no YouTube Com uma série De conteúdos gratuitos Que podem fazer A real diferença Para você E aí Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri